A dependência química não escolhe cor, crença ou classe social. Quando o assunto é droga, a relação entre o ser humano de todas as idades e classes sociais tem se estreitado consideravelmente. Em qualquer esquina, bairro ou cidade, independente da cultura ou sexo, as drogas invadem todas as brechas. Não são mais do pobre ou do rico, elas não discriminam. Elas acabam sendo de todos e para todos. Preços diversos, usuários distintos e algo em comum, o vício que mata. No programa independente que você vai assistir agora, vamos entender por que a ideia de que as drogas atingiam apenas algumas classes sociais já é coisa do passado. O que faz uma pessoa procurar as drogas? Bom, a gente acredita, Sandra, que são multifatores. A gente sabe que normalmente se começa na adolescência, por conta de pertencimento ao grupo, por curiosidade, por várias razões. Mas na minha prática clínica, eu tenho recebido pessoas que, de repente, aos 20 e tantos anos, têm ido buscar drogas ilícitas, como cocaína ou outra substância. E muitas razões também levam essa pessoa. Só que ela, desde a adolescência, ela já fez uso de álcool, já fez uso de tabaco, ou já está fazendo, né? E aí, nessa droga ilícita, é uma continuidade. No início, é a curiosidade. Todo mundo tem curiosidade para experimentar, principalmente os adolescentes. Depois de um certo momento, cada pessoa identifica uma substância que traz algum tipo de benefício, entre aspas, para ela. Se ela é uma pessoa muito agitada, a droga deixa um pouco mais calma e vice-versa. Se ela precisa ter um pouco mais de mobilidade social, no sentido de interagir mais com outras pessoas, mas é tímida, tem dificuldade de aproximação, a droga também ajuda, nesse sentido, a tornar a pessoa menos tímida. Enfim, dependendo, obviamente, da substância que a pessoa escolhe para usar. Xeli, você que é psicóloga, especialista em independência química, e que tantos anos trabalha aqui na Instituição Pararodo, acredita que é um mito dizer que quanto mais elevada a situação financeira da pessoa, menos chances ela tem de fazer uso de drogas? Não é verdade isso. Porque o que acontece? Normalmente, alguns fatores podem predispor, como vulnerabilidade, as pessoas que estão na rua, têm mais acesso, porque a droga hoje está muito presente. Mas dizer que a classe social, econômica, intelectual, financeira favorece, vou dizer para você que tem alguma pesquisa que eu não me lembre nesse momento, mas a gente sabe e a gente recebe pessoas de todas as classes sociais, econômicas, intelectuais, que por alguma razão, hoje, se tornaram dependentes de substância. Poder econômico, digamos assim, é que vai facilitar a pessoa ter mais acesso, porque droga não é uma coisa barata. E hoje em dia, até para a pessoa não se expor tanto, dado essa questão da violência que está associada ao tráfico, ou seja, existem meios da pessoa conseguir, sem precisar, ir nos locais conhecidos como boca, biqueira, etc. Como iniciou o seu consumo de drogas? Comecei bebendo, né, primeiro. Entrou da pessoa normal, indo para baladinha, festa, viagens, essas coisas. Comecei a fumar maconha, e fumei durante muito tempo maconha, uma coisa que eu fumava todo dia, né? Fumava na faculdade, fumava para trabalhar, para tudo eu fumava maconha. Aí não demorou muito, já estava também usando cocaína. Primeiro estava controlando, né, certinho, trabalhava, usava nas baladas, nas festas. E aí depois de um tempo usava todo dia, usava para tudo. Usava para trabalhar, usava para me divertir, usava para viajar, usava para ficar em casa vendo televisão, para tudo eu usava. E aí, consequentemente, usei o crack depois. E aí foi devastador. E aí depois que eu conheci o crack, foi três anos de crack forte. Só três anos, eu não digo só, né? Pouco tempo perto de algumas outras pessoas, mas suficientemente para arrebentar com tudo. Ter ou não dinheiro faz diferença? Ah, talvez pela quantidade que você usa, mas mesmo quem não tem dinheiro, não se vira para arrumar, né? Eu, por exemplo, eu nunca precisei roubar, nunca precisei fazer nada, sempre tive tudo muito fácil. Mas conheço gente que, para usar, fazia de tudo. E conseguiu usar também, né? Meu consumo de droga iniciou quando eu tinha 13 anos de idade. Quando eu tinha 13 anos, a primeira droga que alterou minha mente, que eu conheci, foi a cola, né? A cola, o tíner. E nesse decorrer aí do tíner e da cola, logo eu já conheci também a maconha e o álcool junto também. Aí quando foi em 95, né? Quando eu tinha 15 anos, eu conheci o crack. E o crack nessa época, ele não vendia, né? Não vendia na biqueira. Eu conheci através de uma pessoa, que através da cocaína, ela transformou a cocaína em crack e aí a gente usou esse crack aí, né? Que depois de 95 começou a chegar, né? Nos lugares para vender. E nesse decorrer aí, que eu conheci o crack em 95, eu já conheci a cocaína também, né? Fomos os dois juntos, né? E fiquei usando aí 18 anos no total, entendeu? Sempre morei na periferia, né? A questão de ter dinheiro ou não ter, do mesmo jeito a pessoa faz o uso de droga, entendeu? Da mesma maneira. Ela tendo dinheiro, ela sendo de uma família que tem condições ou que não tem, de um jeito ou de outro, se ela quiser fazer, ela faz o consumo, porque para quem não tem o dinheiro, ela arruma um jeito de roubar para poder ganhar o dinheiro, né? E tem pessoas que trabalham, que eram no meu caso, para usar, entendeu? E tem aquelas pessoas que têm condições também, né? Que às vezes a mãe não sabe mais o que fazer, acaba dando dinheiro, o pai dá dinheiro para a pessoa usar, porque ainda não foi atrás, né? De levar o filho para se internar, ou conhecer algum lugar, né? De autoajuda. Então fica nessa vida, mas tendo ou não tendo dinheiro, hoje eu vejo que... Porque droga tem em todos os lugares, né? Então a pessoa, por lá, que ela quer usar, ela arruma de uma maneira ou de outra. Como foi o início do teu envolvimento com as drogas? Bom, o início do envolvimento foi aos oito anos de idade, na verdade, que foi quando eu comecei a experimentar o álcool. nas festas em casa, nos copos, nos restos de copo, de cerveja, de outras bebidas, que ficam pelos cantos das festas, e os pais normalmente não... não têm atenção a isso. Eduardo, e você era de uma classe social privilegiada? Você é? Sim. Sempre tive uma classe social privilegiada, meu pai era empresário, e estudava em bons colégios, tinha bons passeios, bons cursos, tudo que o dinheiro podia proporcionar de bom, eu tinha acesso. A classe social, ela não vai determinar se a pessoa usa ou não drogas. hoje as drogas estão para a classe A, a Z. Estão para todos, da mesma forma, na mesma apresentação. A única diferença é que quem tem mais poder aquisitivo acaba usando mais droga. Por quê? Porque demanda muito dinheiro. O uso de drogas demanda dinheiro. É por isso que ocorrem tantos crimes relacionados à droga. Relacionados à droga. As pessoas, para manter o uso, ela rouba, ela engana, ela mente, ela comete todos os crimes, os tipos de crime, né? Tráfico, para poder ter o dinheiro para usar a droga. Na sua opinião, mudou o perfil dessa classe social dos dependentes químicos? Olha, Sandra, nesses 14 anos que eu estou na instituição, mudou. O que eu percebo hoje? Principalmente com o crack, com o uso de crack. Quando eu entrei aqui, que eu fazia as avaliações, eu não tinha pessoas, por exemplo, eu já internei médico, usuário de crack, eu já internei advogado, eu já, advogado tributarista, eu já internei, enfim, por conta do crack, que está entrando em todas as camadas sociais, a gente percebe que esse perfil mudou. Porque o crack é devastador. O crack, quando a pessoa começa a usar, ela nem passa pelo abuso, ela do uso, ela vai para a dependência, e aí as pessoas se desestruturam tanto que precisa da internação. Não existe uma classe social específica que a gente possa atribuir para os usuários de drogas. Na verdade, a droga é uma das coisas mais democráticas do mundo. Porque, tanto a pessoa mais pobre, quanto a pessoa mais abastada, podem se encontrar no mesmo caminho, e interagirem. Eu chamo de um momento da democracia. A droga democratiza. Ali todo mundo fica igual. Não importa se é a pessoa que nasceu e vive na favela, se é a pessoa que nasceu e vive nas coberturas. Porque tem os pontos de uso em vários locais. Tem na favela e tem nas coberturas. e naquele meio ali das favelas mesmo, isso é motivo de piada. Os ricos entrando lá com tanto ímpeto, com tanta vontade, entrando e ficando. A gente sabe da importância da família num processo de recuperação. Uma família que tenha mais condições financeiras, tem maior facilidade de ajudar o dependente químico a se recuperar? Não acredito nisso. Eu acredito numa família que tem um funcionamento adequado, independente da parte financeira, vai sim contribuir para a recuperação dessa pessoa. Não é porque ela tem dinheiro, ela pode ter mais recursos, por exemplo, para pagar um acompanhamento, mas na questão emocional a gente sabe que não depende da questão financeira. O ser humano usando drogas ele perde a dignidade e por mais incrível que possa parecer ou errado que seja, a dignidade hoje na sociedade se compra com o dinheiro. então quando eu não perco a minha dignidade, quando as pessoas não me olham e falam assim, olha lá, ele é um drogado, eu não tenho problema em parar de usar, porque quando eu tenho dinheiro eles falam assim, oh, coitado, ele está com um probleminha, eu não tenho dinheiro, ele fala assim, não, ele é um ladrão drogado, a diferença é só essa. Então é mais difícil para quem tem sair, porque ele não sofre o preconceito da sociedade da mesma forma que quem não tem. A pessoa só para de fumar crack quando chega no fundo do poço, entendeu? Enquanto a pessoa estiver usando e não chegar no fundo do poço, não vender as coisas, não roubar, não perder relacionamento, família, bens materiais, enquanto a pessoa não andar na rua sujo, descalço, enquanto a pessoa não chegar lá, ela não para de fumar pedra. Então a pessoa tem que, na minha opinião, a pessoa parar de usar, ela tem que sofrer um pouco. Enquanto ela estiver usando socialmente, usando nas festas, a pessoa não para de usar. A pessoa só para mesmo quando começa a sofrer. Então o conselho que eu dou é não experimentar, né? Porque o crack, se você experimentou, é complicado você controlar. Eu acho que... Eu tenho certeza que você não controla o uso do crack, né? Nem outras drogas. Você não controla. Eu mesmo, no meu começo, foi bom. Aí eu posso falar para você que no meio e no fim, cheguei lá no fundo da fossa. Não posso nem falar fundo do poço, porque no fundo do poço tem água limpa, né? Eu cheguei no fundo da fossa. E aí A CIDADE NO BRASIL